Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Vamos dar mais um vídeo aí, né, pro meu canal de rotina da noite, tá bom pessoal? Então assim, eu quero estar mostrando pra vocês a bagunça que está, né, a rotina pós-final de semana, né, e eu quero estar compartilhando aí com vocês, tá bom? Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá bom? Vem comigo! Bom gente, aqui ó, a pia está assim, uma bagunça, né, aqui são louças limpas que eu tinha já secado ontem à noite, né, e deixei aqui, aqui também é pra guardar, né, peguei essa cola aqui pra jogar fora, tirei uma carne do congelador, né, pra... Eu já tinha descongelado, só deixei na geladeira pra estar fazendo pra janta, e ali ó, uma montanha de louça pra lavar, né, ali tem algumas panelas com comida e panelas sujas. Então, gente, vamos tá com essas louças aqui, já tá desocupando, e organizando aqui primeiro. Gente, eu tô usando esse detergente, aquele em pó de tangerina, tô gostando muito do cheirinho dele. Então vamos lá, né? Música 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 Então, pessoal, já lavei tudo ali, ó, limpei toda a bancada, né, que pra gente trabalhar é melhor na ordem, né? Deixei meu celular carregando lá, eu tô querendo fazer almôndegas, eu ia fazer um rocambole, né, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, e já tá um pouquinho tarde, e eu quero fazer uma coisa rápida, então eu vou fazer almôndegas, pra deixar logo pra amanhã, pra jantar pra amanhã. Cozinhando aqui, né, fry, uma... assando, né, uma linguiça de frango também, é que ela já tava descongelada, pra aproveitar pra não estragar. Então, gente, já separei aqui, né, a carne moída, pra tá bem descongelada, o tempero de minha pasta de alho, né, esqueci de pegar o sal, né? Colocar um pouquinho de sal depois, porque o tempero de alho já tem sal. Gente, eu gosto de meter a mão na massa, né, vamos ver aqui, aí eu vou amassando assim, ó, não coloco nada de ovo, nada de farinha não, gente, é somente a carne. Aí eu tempero depois o molho, né, faço um molhinho, já bem gostosinho também. Pra poder... Aí, pessoal, eu vou fazendo, depois de amassadinho, bem misturadinho, eu vou fazendo as bolinhas, né, ó, aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, porque ela costuma reduzir, né, um pouquinho. Aí, ó, ela não solta, eu não coloco cebola, gente, porque a cebola chora, né, e cria água. Então, eu faço as bolinhas e vou colocando na assadeira. Mas aqui, vou adiantar pra vocês, né? Aqui, ó. Porque meu filho, eu gosto muito de almônicas e meu filho também. Então, vamos pôr no forno. Sempre deixo o forno pré-aquecido, pessoal. Tudo que eu vou fazer. Então, eu já parro quentinho. Eu tô deixando aqui numa temperatura de 205... 255 graus, tá? Aqui já coloquei uma água pra ferver, pro macarrão, né? Vou fazer um espaguete. E depois eu vou tá mostrando aí pra vocês como ficou o prato. Tá joia? E depois eu vou fazer um espaguete. 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 A almohada aqui já ficou pronta Já tá no ponto, já tirei E agora eu vou fazer o molho dela O molho eu vou estar utilizando Um pouquinho de azeite Um pouquinho da pasta Vou deixar feita e refogar E eu vou estar usando o molho de tomate de quero Da quero, né? O macarrão Estou deixando ele um pouquinho amolecer Mais um pouquinho aqui Para poder escorrer Vou pôr aqui o molho Nesse ponto aqui Eu vou provar para ver se tá bom de sal Para mim da forma um pouquinho Vou pôr um pouco de temperinho verde Cebolinha E vamos estar colocando aqui as almohadas Que aí eu deixo dar uma fervidinha ainda Cozinha no molho Tá um cheirinho bom, gente Aqui, ó Deixa só ela ferver um pouquinho mais Para pegar um pouquinho do sabor do molho Né? Mas tá uma delícia O cheirinho aqui tá muito bom E o macarrão já escorri O que que eu fiz? Só já tenho um pouco de azeite por cima mesmo Porque como já tem um molho aqui, né? Aí eu deixo ele geralmente neutro Sem tempero Vou fazer aqui um pratinho Para o meu marido Ó, gente Deixa eu colocar igual a outra colher Olha que bonita, gente Ó, pessoal E assim ficou o prato de hoje Servido Então, pessoal Essa foi mais uma rotina aí Da noite, né? Espero que vocês tenham gostado, né? A comida A almohada Que com o macarrão Ficou uma delícia, gente Ficou muito gostoso mesmo, né? E facinho de fazer, né? Então, assim Deixem nos comentários O que que vocês acharam Do vídeo de hoje Tá bom, gente? Não esquece de avaliar esse vídeo Com likes, tá? E de se inscrever no canal Vou me despedindo por aqui Um super beijo E até a próxima Tchau